Olá, bom dia. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal dessa terça-feira, 6 de junho. A Caixa Econômica Federal libera a quarta fase de pagamento das contas inativas do FGTS. Vamos então à sede da Caixa Econômica Federal, aqui em Brasília, conversar com a Thaisa Dias, que tem as informações ao vivo para a gente. Oi, Thaisa, bom dia. Olá, Leandro, bom dia. Bom dia a todos. Agora vão ser liberados os saques das contas inativas do FGTS para quem nasceu nos meses de setembro, outubro e novembro. Como você disse, é a quarta fase de pagamento dessas contas inativas. Os recursos estarão disponíveis a partir do dia 16 de junho. O presidente da Caixa Econômica Federal, Gilberto Occhi, e a vice-presidente de fundos de governo, Deusdina Pereira, apresentarão as medidas para atendimento a esses novos beneficiados e também farão um balanço dos pagamentos já realizados numa entrevista coletiva daqui a pouco, aqui na sede da Caixa Econômica Federal. Até agora, já foram liberados os saques para quem nasceu nos meses de janeiro a agosto. E foram pagos mais de 24 bilhões de reais a esses beneficiados. Leandro, é com você. Tá ok, Thaís. Obrigado pelas suas informações. E olha, o Sistema Único de Saúde oferece tratamento e assistência para crianças que nascem com uma má formação na boca, mais conhecido como lábio leporino. A primeira dama, Marcela Temer, foi conhecer como é o tratamento em um hospital público de Brasília, que atende, em média, 160 crianças por ano. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, uma em cada 650 crianças nascidas no Brasil tem lábio leporino, uma má formação que compromete o lábio, a gengiva e todo o céu da boca. A avó de Lohane descobriu o problema assim que ela nasceu e conta que o diagnóstico assustou no início. Eu fui lá no hospital correndo, cheguei lá no hospital, a mãe dela está desesperada. Com apenas 11 anos, Lohane já passou por cinco cirurgias para corrigir a fissura labial. Todo mês, a menina vai com a avó ao Hospital Regional da Zanorte, em Brasília, para o tratamento. Para amenizar a rotina cansativa, Lohane gosta de brincar no parquinho do hospital. Entre uma brincadeira e outra, a menina sonha com o futuro. O cirurgião plástico do Agarram, Marconi Delmiro, explica que há tratamento para o lábio leporino e a criança pode levar uma vida normal. Após o nascimento do bebê, a gente conduz de tal maneira que, aos seis meses de idade, esse lábio já seja operado. Aos dois anos de idade, no máximo, esse céu da boca já seja operado, ou seja, o palato. E, consequentemente, inicie o tratamento da fono, que também é um tratamento demorado, que é um segmento do tratamento cirúrgico, e a criança chegue na fase escolar já reabilitada. O Sistema Único de Saúde oferece o tratamento em 28 hospitais no país. Aqui no Hospital Regional da Zanorte, em Brasília, são operados, em média, 160 meninos e meninas com lábio leporino todos os anos. E para conferir como funciona esse trabalho, a primeira-dama, Marcela Temer, visitou o hospital e conversou com pacientes e familiares, como Marcos, que encontrou no hospital uma chance para o filho Cauã, de três anos. A gente sabe que um tratamento desse na rede particular é muito caro. E, quando a gente descobriu que tinha essa equipe aqui, a gente veio, conheceu, a gente certificou da qualidade dos profissionais, da qualidade da equipe, não apenas da medicina, mas pelo lado humano, pelo amor, o carinho que eles têm pelos pacientes, que é um diferencial muito grande no tratamento. E começam hoje as inscrições para o programa Universidade para Todos, o ProUni. Para o segundo semestre deste ano, são 147 mil bolsas integrais e parciais em mais de mil instituições privadas de ensino superior. Os cursos com maior quantidade de bolsas oferecidas são Engenharia, Administração, Pedagogia e Direito. Para concorrer a bolsas do ProUni, é preciso ter tirado, no mínimo, 450 pontos e não ter zerado a redação no Enem de 2016. As inscrições terminam no dia 9 de junho e devem ser feitas pela internet. E a gente vai agora ao Palácio do Planalto saber os detalhes da agenda de hoje do presidente Michel Temer. Quem está por lá é o João Pedro Neto. Oi, João Pedro, bom dia para você. Oi, Leandro, bom dia para você também. Bom dia a todos que nos assistem. O presidente Michel Temer tem uma série de compromissos ao longo do dia, hoje, aqui no Palácio do Planalto. Daqui a pouco, o presidente recebe o deputado federal Arthur Lira de Alagoas em uma reunião aqui no Palácio do Planalto. Logo na sequência, tem uma audiência com o presidente do Banco Central, o presidente Elon Goldfein. Essa audiência está marcada para as 10h30 da manhã. Daí, já na parte da tarde, o presidente se reúne também com o deputado federal Fábio Ramalho, de Minas Gerais, que é o primeiro vice-presidente da Câmara dos Deputados. E aí, Leandro, já no começo da noite, o presidente tem um compromisso, ele participa da inauguração da nova sede do Conselho Nacional do SESI, que é o Serviço Social da Indústria, aqui em Brasília. Esse evento, essa inauguração, está marcada para as 7h da noite. Volto com você no estúdio, Leandro. Tá ok, João. Obrigado pelas suas informações. Olha, o Repórter NBR fica por aqui. Voltamos em uma hora na nossa próxima edição. Você pode rever as nossas reportagens no YouTube. Toda a nossa programação também está na internet. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho